Gente do céu, é assustador, cara. Vamos lá, vamos lá. Tem coisa lá dentro da água. Seja do céu, eu sou parecido. Esse é o karma que ele carrega pro resto da vida, gente. Aí, gente, o homem sumiu ali, ó. Aí, amigos invernalta, pessoal. Estamos passando uma pura aqui, gente do céu. Estamos aqui, hein, o Eliel, o Eliel. É isso aí. Foi o único corajoso que a gente trouxe aqui na lenda do caixão que desce o rio. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. A gente já tá esperando da meia-noite aí pra gente dar uma procurada. Tá quase meia-noite, né? Quase meia-noite, quase meia-noite. A gente vai dar uma olhada aqui em volta do rio. Porque a lenda aqui, gente, é o seguinte. Eu já tive uma vez aí um Hernani, o falecido Hernani. Ele pescava muito aqui no rio e ele viu um caixão subindo o rio. Até no momento, eu falei nos vídeos que era um caixão que descia o rio. Pro povo não xingar muito eu, né? Porque a lenda já é forte. Então, se eu falasse que o caixão subindo o rio, o pessoal ia brigar mais comigo. Mas a lenda verdadeira aqui, gente, não é o caixão que desce o rio. É o caixão que sobe o rio e vai batendo nos barrancos. E a gente já teve aí já uma vez, hein? E passamos os autos a puro. E a gente tá aí de novo. A gente vai dar uma olhada no rio. Tá aqui o rio do lado, ó. A gente vai acompanhar aqui o rio. Vamos lá. Olha aí, ó. Dentro da terra, assim que eu vou mostrar pra colocar o rio. Olha aí, gente. Dá uma olhada aí, ó. Aqui tem o rio. A água tá brinca. Olha, cheio de peixe lá embaixo, cara. Olha, uns lambalizão bonitos, hein? Olha aí, o rio tá bonito. Então a gente vai dar uma olhada aqui na vila do rio. O local aqui é bem... Os cachorros tão apavorados. E a gente vai dar uma volta aí pra ver o que a gente acha aí. Deseja boa sorte pra nós? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos lá. A parte do rio aqui. Espero que não caia aqui dentro, ó. Olha aí, gente. A gente tá dando uma olhada. Vamos olhar na vila do rio. Se a gente escuta alguma coisa. Se a gente vê alguma coisa aí. Vamos lá. Cachorros tão atacando aí, né? Aí, pessoal. Nada por aqui. Vamos lá. Tá vendo algo lá? Mostra aqui, mostra aqui. Mostra aqui. Olha aqui. Olha dentro da água, lá. Mostra aqui, ó. Olha lá, gente, ó. Tem coisa lá dentro da água. Tem coisa dentro da água, lá. Olha lá, ó. Cara, agora arrepiou, hein? Agora arrepiou. Dá uma olhada lá, gente. Tem coisa rodopiando lá dentro. Vem, vem. Chega, chega, chega. Chega aqui. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Dá uma olhada lá. Não é caixão, cara. Não é não. É uma tigela. Sei lá o que que é, cara. Olha, tá rodopiando. Caramba. Vamos dar a volta por cima. Aqui não tem tomas. Tá ali, ó. Tá trancada aqui o caminho. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pessoal. Dá uma olhada lá. Olha lá. Tem algo lá na água, gente. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, gente. Cara, o que que é isso? Vai pegar um pedaço de pau aqui pra tentar tirar. Foi pro lado de lá. Vamos lá, ó. Tá rodando de novo, cara. Olha aqui. Caramba, meu. Dá uma olhada naquilo. Gente do céu, é assustador, cara. É assustador. Cara, o que que é isso? Olha lá, tá rodando cada vez mais. Olha lá. Olha lá, pegou embalo. Pegou embalo, olha lá. Pegou embalo, pegou embalo. Voltou pra cá de novo. Cara, parece que tem alguém empurrando ela, olha. Cara, que estranho, cara. Que estranho. Gente do céu. Vou ir pra baixo de novo. Que sinistro. Pega uma pedra aqui pra jogar. Pega aqui a pedra, pega a pedra. Vai jogar aqui. Joguei a pedra, acertei a pedra. Acertei a pedra, gente. Cara do céu. Gente, uma bandeja assim, girando. Cara, é terrível. Dá medo, dá medo, dá medo. Vamos sair fora. Vamos ver se ela afundou mesmo. Vamos ver se ela afundou. Aí, gente. Não tá mais aqui, não afundou. Mas o que é estranho é. Olha lá, uma luz. Acho que não afundou, não, cara. Tem outra luz lá, acho que. Olha lá, gente, ó. Olha lá, ó. Caramba, gente. Olha aqui, ó. Tem uma luz lá. Acho que tem outro pote lá. Eu acho que será que é o mesmo pote? Pode ver, né? Não, 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 não. Oh! Mostra aqui, mostra aqui. Mostra. Aqui, ó. Vem aqui, câmera. Tem outra luz lá, cara. Desliga a lanterna. Se for o que eu tô pensando, eu não gosto de... Desliga a tua lanterna. Oh! Eu acho que é o seu aparecido que tá aí. Oi, pode... Não escutei. Opa! Estava te esperando. Tem muito tesouro pra você. É o seu aparecido? Cara, é o seu aparecido. Seu do céu, é o seu aparecido. Tem muito tesouro pra mim? Muito tesouro. O senhor mora aqui? O senhor mora aqui? O senhor pode... Falar pra nós por que que... Por que que tem a lenda aqui do... Por que que tem a lenda do... Do caixão? Esse é o karma que carrega pro resto da vida. Ele falou que esse é o karma que ele carrega pro resto da vida, gente. Gente do céu. Olha, o Jim arrepiou agora aqui. Vamos ver que ele perdeu o homem. Vamos ver. Ele falou que é um karma que carrega pro resto da vida. Passa. Vem, cara. Vem, vem. Cadê ele? Tá lá, tá lá. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Ô! Aonde nós vamos? Gente do céu. Esse é o aparecido, cara. Opa! Tá seguindo. Aqui no pé dele. O que que é no pé dele? O que que é no pé dele? Tem no pé dele uma corrente? Tem na corrente mesmo, irmão. Corrente, cara. Por que será uma corrente? Esse aqui é que tá levando mais. Caramba, meu. É uma grota aqui, cara. Esse é o dos tesouros. Hã? Esse é o dos tesouros. Tá falando que aqui é um dos tesouros aqui, ó. Tá com o detector aqui. Vamos ver o que que tem. Aqui, gente, ó. Aqui é um dos tesouros. Tá com o detector ali. Segura aqui a lanterna. Vamos ligar aqui, pessoal. Ele tá falando que aqui. Segura aqui pra mim. Vocês podem falar pra nós que tesouro que é esse? Olha. Ixi, cadê o cara? Você é doido. Caramba, viu? Tô ficando com medo agora. O cara sumiu. Tava aqui junto. Não lembrou nada. Tava aqui agora. Ele foi pra lá. Ele foi pra cá? Foi. Sumiu aqui? Sumiu Caramba, cara, agora tô ficando comigo Ele entrou ali? Não sei lá, ele tava aqui agora O seu parecido mostrou pra nós ali que é onde tem o tesouro E o homem entrou aqui, ó Você viu ele entrando aqui, né? Sim, ele foi pra... Não tem pra onde ir, gente Eu achei que ele ia ficar junto, hein? Olha aqui, ó Não tem, cara, é um palidão, só ali um buraco Olha lá, olha lá, olha lá A lanterna lá Aí, gente, o homem sumiu ali, ó É um barrancão aí, cara Não tem espaço pra subir em lugar nenhum É só barranco Cara, o homem sumiu, cara Vamos lá, vamos lá Olha aqui Olha o que ele falou que é Aqui, gente, ó Tem um sinal forte mesmo aqui Segura aqui, me dá, pá Põe aqui, fincado, aqui, ó Finca aqui essa tocha Vai segurando Cara, o homem... Sim, tá bom, tá bom Cara, o homem desapareceu, cara Segura aqui Desapareceu do lado, gente Ele desapareceu uma vez pra mim Ele desapareceu uma vez pra mim, ó Vem Estranho aquele homem, né? O homem desapareceu, cara Corrada Passa aqui daqui Cuidado o fogo aí Dentro do céu, cara O homem desapareceu do lado O que ele falou? Tem muitos tesouros, cara Tem muitos tesouros Falou que tem muitos tesouros Ele falou também que Ele vai carregar o karma pro resto da vida, né? Isso Do padre O que será que tem muitos tesouros com isso, cara? Tem coisa aqui Tem coisa aqui, gente Mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui Tem coisa aqui Tem coisa aqui não, gente Olha aí, gente Mostra aí Cara Olha aí, ó É um caldeirão, gente Mostra aqui, ó Com toda licença Olha aí, cara Tem coisa aqui Acho que tem minha perna ali Dá uma olhada aqui Clarinha pra nós aí Olha aí, ó Tem um cat sal Tem coisa aqui, gente Tem aqui um É uma taça, né? Uma taça É uma taça Olha aqui, ó Mostra aqui Olha ali, ó Pega pra você ver o peso dela, cara Pega pra você ver o peso Cara, é uma taça É pesada, pesada Gente, é uma taça cheia de caveira embaixo Olha aqui, ó É uma taça E aqui, ó Dá uma olhada aqui dentro Com toda licença Olha aí, gente Pote Caveira Dá uma olhada aqui, ó Caveira E olha aqui dentro Tem até bigorna aí Moeda Moeda Moeda, gente Moedas antigas Tem um cachimbo Olha aqui, gente O que é isso aí, cara? E olha aqui, ó Mostra aqui Moedas 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 antigas Antigas Pedra Olha aqui quanta pedra brilhante Gente, muito brilhante Olha aqui Com toda licença Dá uma olhada aqui, gente Olha Olha aqui, cara Fortuna em pedra Fortuna em pedra brilhante Olha aqui, gente Olha aqui, gente Mais pote Olha aqui Dá uma olhada, gente Cara Fortunas aí Em pedras Olha o tanto de pedra Olha essa amarela aqui Caramba Amarela Vermelha Dá uma olhada Dá uma olhada Isso aqui Olha aqui, gente Dá uma olhada Mais pedras Olha Dá uma olhada Olha o tamanho daquela ali, cara Gente do céu Olha quantos 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 brilhantes Olha que tesouro Aqui que nós achamos Tem mais pote aqui dentro ainda Cara Olha aqui Cara O homem desapareceu do nada, cara Olha aqui, gente Dá uma olhada aqui dentro Ó Dá uma olhada, gente Olha aqui, ó Gente, é muito brilhante É uma fortuna aqui É brilhante, gente Caramba Caiu uma lá Deixa eu passar o detector Aqui pra você não ter mais nada Cadê o detector? Cara Que estranho, hein Tem mais nada aqui Gente do céu O homem falou que tinha muitos tesouros pra nós, né Muitos tesouros Gente Cara, olha aqui pra mim Mostra aqui, câmera O homem falou que tem muitos tesouros pra gente Cara, essa foi terrível, hein Foi terrível Gente do céu Olha aqui, ó É muita coisa É muita coisa, meu Vamos dar uma volta ali pra ver se acha o homem pra lá Gente, é muito brilhante Olha aqui, ó É um tesouro enorme aqui É brilhante Deve ter umas mil pedras aqui De brilhante, gente Olha isso daí Muita pedra Cara, essa caveira que estranha Vamos ceder uma vela aqui Vamos deixar aqui Aí, pessoal Vamos deixar uma vela acendida ali pro homem Vambora 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 Pessoal Quase que eu caí Vamos cair fora daqui Vamos sumir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Legenda Adriana Zanotto